Simbora, SBT e você, tamo junto. Simbora, galera. É sexta-feira, galera. Sexta-feira, vamos junto, primeira. Já começamos muito bem o SBT e você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado. É, hoje tem música muito boa aqui, viu? Com o Max Belcari, com o Guilherme, com o Fábio. Bem-vindo, meninos. Bom, a gente que agradece. Bom dia. Bom, já comecei cansado aqui porque a gente já estava dançando faz tempo aqui. Já vi que o programa vai ser bom demais, né? Vai ser bom demais, vai ser animado o trem. Boa. E hoje a gente vai falar de tatuagem também, gente. Vamos conhecer o Zumbi Punk. Ele tem tatuagem por todo o corpo, já tatuou o olho também. Eu quero saber de você em casa. Você tatuaria o seu olho? Pois é, você tem alguma tatuagem aí muito bacana? E a gente vai conhecer também as tatuagens do bem, que é muito legal esse projeto, viu? Também vamos falar de muitas outras coisas legais, sobre as alergias. O que a gente pode fazer para combater as alergias na nossa vida? Hum, a gente vai falar das principais e também vamos bater um papo com a Cida Caram. Mas antes de tudo isso, eu quero fazer um agradecimento especial. Sabe por quê, gente? No dia 10, a gente vai ter aqui um circuito verão, né? Que vai movimentar São José do Rio Preto. Muito bacana, a gente vai ter diversos serviços gratuitos. Inclusive, quero dar notícia aqui em primeira mão para nós mulheres, né? Em comemoração ao mês das mulheres, em comemoração ao aniversário de São José do Rio Preto. Nós teremos aqui em São José do Rio Preto, nesse dia todinho, no dia 10 de manhã até a tarde, a carreta da mamografia. É, sabe aquela carreta da mamografia lá de São Paulo? Ela vai estar aqui, especialmente para o nosso evento. Então, olha que chance maravilhosa das mulheres se cuidarem nesse dia. Então, em nome do SBT Interior, eu quero agradecer o doutor Davi Wippe, grande médico infectologista e também secretário de saúde do Estado de São Paulo. E o deputado Cauê Macris, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por apoiarem esse nosso evento, que a gente está realizando com tanto carinho aqui em São José do Rio Preto. Então, fica aqui o nosso muito obrigada pela carreta que estará conosco aqui. E todo mundo tem que aproveitar, né? Viu que notícia boa, Cida? Maravilhosa. Eu estou cansada aqui, Cida. Mas também você dança demais. E aí, eu danço e depois eu não consigo fazer o programa. Então, eu vou deixar para você hoje. É, então você vai... Aliás, fazia já algumas semanas que eu não vinha, né? Então, eu estou com saudade. Você deve estar com uma bíblia aí na mão, né? De coisa para falar para mim. Não, não estou. Ainda não. Mas é porque aqueles eventos passados já foram, né? Então, agora nós vamos para os próximos. Mas eu sinto uma saudade quando eu fico sem vir aqui nas sextas-feiras. Mas a gente já acostumou, já tem mais de ano que eu estou ouvindo aqui. Então... Mas você está sabendo de uma boa notícia, né? Eu estou. O que vai acontecer final de março? O quê? Quem? Cida Caram. Quem estará aqui? Eu fiquei 16 anos no SBT. E agora estou voltando com o meu programa Cida Caram. SBT Interior. Estou extremamente feliz. Então, eu quero agradecer ao diretor Barreto, que confiou, confia no meu trabalho. E eu espero que eu continue, né? Fazendo sucesso sem falsa modéstia. Mas não tenha dúvida disso, Cida. Porque esse ano, mais uma vez, eu estou ganhando o prêmio Top of Mind, em primeiro lugar, como o programa mais lembrado pelas pessoas que votaram no programa. Então, a partir da última semana de março, às 13 horas e 15 minutos do sábado, que é um horário ótimo, eu estarei de volta aqui, enfocando os principais eventos que acontecem em Rio Preto, na região, na região de Araçatuba, na região de Presidente Prudente. Cida, você é nossa embaixadora. Você é embaixadora de São José do Rio Preto. Imagina. E você... Aí, isso já está demais. Você está voltando para o lugar que você nunca devia ter saído. Essa é a verdade. Pronto. Pronto, falei. Isso é muito bem-vindo e vai ser show, sucesso o seu programa. Você gosta de circo? Lógico que eu gosto. Então, eu quero te contar... É, eu quero te falar que hoje nós teremos a estreia de um circo máximo. Olha que legal. Que comentaram comigo que é um circo maravilhoso. Quer dizer que o meio circense nacional vai estar aqui hoje em São José do Rio Preto. E amanhã, no Centro Regional de Eventos, nós teremos um grande show com o Ney Mato Grosso. Você gosta do Ney? Adoro, adoro. Você vai estar lá? Vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Eu já vi umas duas, três vezes o show dele. Eu não sei... Há muitos anos eu vi. Eu não sei se ainda está bom no show. Então, ele continua magrinho, né? Magrinho. Ele continua em forma e ele já deve estar com quantos anos? Eu acho que a gordura dele que ele tinha no passado... Mais de setentinho, né? Eu acho, né? Hã? O que você falou? Acho que ele está magrinho. A gordura que ele tinha de certo no passado veio para mim. Mas, Sita, só você. E o Nando Reis. O Nando Reis, ele se apresenta no dia 6 de abril. É outra grande atração para o Rio Preto. Com o show lá no Vila Cote. Que legal. Então, quer dizer, quem gosta do Nando Reis... Dá todos os gostos, né, Sita? Exatamente. E o show Lendas, com o milionário Emarciano. Esse show vai estar lá também, estará no Clube Monte Líbano, no dia 7 de abril. Aliás, no Monte Líbano não. No Teatro Paulo Moura. Esse show. Que, aliás, o Marciano teve aqui o ano retrasado num evento. É, ano passado. Eu não sei. É, porque o ano passa tão rápido, né? Lembra você falar dele. Que a gente se perde. Mas ele esteve aqui com a carreira solo. E agora ele está com o milionário. E será também hoje no... Aliás, hoje não. Domingo é a peça Tudo Bacana. Também vai estar lá no Paulo Moura. Então, é uma peça que deve ser bacana. Porque o nome é bacana, né? Olha aí. E os colunistas aí, Dê e Frederico Teber, trazem aí na próxima terça-feira um evento voltado. É um evento que já existe há 18 anos e eles fazem lá no Rio Preto Shopping. Eles homenageiam 40 mulheres. As mulheres que se destacam na sociedade. Eu já recebi essa premiação. É um evento bem concorrido. E lá nós teremos a presença da atriz Vera Fischer, né? Ah, que legal. Boa. A Vera Fischer, eu estive com ela recentemente no Teatro Folha em São Paulo. É. Estava apresentando uma peça lá. Eu vi lá. Mas é uma atração e um evento bem concorrido. São só para 300 pessoas. Não mais que isso. E o Clube Montilivro promove a Noite Italiana. Também no dia 7 de abril. E eles estão trazendo, além do cardápio italiano, eles estão trazendo um show com o cantor, que é um cantor italiano, que fez sucesso e faz sucesso em todos os eventos que ele vem na cidade. Ele já fez na casa de um amigo meu, que era aniversário dele. E já se apresentou, acho que duas ou três vezes no Clube Montilivro. Então ele está de volta, que é o Luciano Bruno. É uma beleza o show dele. Vale a pena assistir. E aí nós vamos ter dia 10 de março o Braseiro. Você estava lá no lançamento. Ah, agora vai ser lá na Swift, né? E promete ser um evento bem concorrido também, né? Com certeza. Vai ser na Swift. Carnes, assim, para todos os gostos. Vários cortes, né? Eu, hoje tem muita gente que não está mais aderindo à carne vermelha. Mas eu ainda... Vão ter outros, né? Eu ainda gosto. Eu também. Queria não gostar tanto, mas gostam. Então, e a dupla Fred e Gustavo se apresenta no dia 10 de março, lá no Clube JK. Então, é também uma atração bem legal. E muito samba e pagode vão acontecer na altitude 67. E ele se apresenta no dia 23 de março, lá no Automóvel Clube. Quer dizer, quem gosta de samba e pagode é um prato cheio. Aqui tem evento para todo mundo, né? Tem. Você acha que é legal? Para todas as idades, para todos os gostos, né? É verdade. Que gostoso. Hoje, por exemplo, todas as sextas-feiras, a movimentação maior que a gente já até estava combinando de a gente ir um dia juntos lá na Algodoeira. É verdade. Não fomos ainda, né? O Cotton Club. Dois anos que eu estou aqui, ainda não fui nesse lugar. Mas me arrasta, passa lá em casa e me pega uma cesta. Então, mas é um lugar ótimo. É um ambiente bem gostoso. E quem vai lá uma vez, volta sempre. Aí, vamos lá, Cid. É, uma hora a gente vai. E uma das atrações mais aguardadas para a Micareta, que vai acontecer dia 14 de abril, aqui no Preto, é o Léo Santana. Mas, lógico, que além do Léo Santana, nós teremos outras grandes atrações. É um evento que movimenta toda a região. Quer dizer que, economicamente, ajuda São José do Preto em vários restaurantes, hotéis, porque as pessoas querem me ver nesse show. É um show espetacular. E agora nós temos umas fotos. Vamos ver fotos? Vamos lá. Olha aí. Essa aí é a primeira dama. Tem a Sônia Paiva, que é esposa do doutor Eleus Spiva, né? Que era o vice-prefeito da cidade, a Célia Teixeira. E elas estavam lá no meu aniversário. Sim. E as fotos são do Arnaldo Mussi. Quero até agradecer a sua presença. Ah, estava muito bom, Cid. Estava lá tão chique, tão bonita. Eu que agradeço o convite, estava muito bom. Está aí a Elayne Mota, também, que estava lá na festa. Ai, estava uma delícia. Queria de novo essa semana. Aliás, hoje eu trouxe só fotos da minha festa. Aí também a esposa do doutor Ayubi, é o meu médico cardiologista. Meu coração é cuidado por ele. Muito bem. E pelo Ormina. Está a filha dela junto. Lá. Voltou. Opa, voltou. E essa mulher. Ai, que linda, gente. Essa mulher aí. Que arraso. Ela é da Mira Filizola. Olha, ela é lente bonita, ela é muito fotogênica. Olha para você ver. Que gata, né? Ela parecia que ela ia cair, mas não caiu. É, estava meio corcundinha na foto, né? É, mas é uma pose. Ela fez pose para as lentes de Arnaldo Mussi. Eu estava indo sentar, o Arnaldo me pegou, eu acho, né? É, eu acho que... Tudo bem. Você queria sentar, mas não sentou. É, cara de tipo, ai... Aí também tem um grupo de amigas. Está aí a Denise Cursino, que é a colunista social de Catanduva. Está aí a Luzinete, está a Tânia. E que festa tem sido. Ah, coisa boa, não queria ir embora. Tinha lá umas 200 mulheres. Faltaram algumas, né? Quem faltou nesse ano, você não chama mais. Aí eu... Ó, você viu, né? Ó lá, cantando parabéns. Ah, que coisa mais bonita. É, uma belezura. Uma belezura. E essa decoração foi inspirada em Portugal. Tá aí a Thais Pitty, a outra, que é aquela blogueira. É, a blogueira. A blogueira que está fazendo sucesso. Ah, também é uma querida. Então, e é isso aí. Tá aí também a nossa médica dermatologista, Tânia Rayazaki, a Luciana Sex, também outra. São três amigas minhas muito queridas. Muito boa a festa, Cida. Aí tá aí a Sueli Kaiser, tá lá também a Salete, tá aí Detébar, olha aí. Eu nunca vi tanta mulher junta falando ao mesmo tempo, gente. Meu Deus do céu. Uma loucura, imagina uma festa só de mulher. Nossa Senhora. Pois é, e o cantor Léo Chaves, da dupla Vítor e Léo, será homenageado no dia 10 de março, durante a tacada solidária lá no Quinta do Golfe. Quer dizer que é um evento que é do Lídio Rio Preto, né? E tem à frente Marcos Scaldelay. E vamos também ter aqui em São José do Rio Preto, mais um evento do Miss Rio Preto. Quer dizer que você não pode ser candidata, porque você já é casada. Porque eu não fiz 18 ainda. É, mas tem que ter 18 anos. E lógico, tem que ser bonita. É, também não vai rolar. Então, dia 18 de maio, lá no Teatro Paulo Moura, eu já fui muito boa nisso. Pedem para você entrar todo ano, mas você ainda não aceitou. Exatamente, mas as medidas não ajudam, não ajuda não. O colanzinho não dá, não entra. E o primeiro Movinter Show vai acontecer no dia 27 a 29 de março, lá no Iguatemi. E o concurso mais saboroso do país, que é a comida de boteco, terá início entre, começa no dia 3 de abril e vai até o dia 6 de maio. Ah, coisa boa que é isso. Aí é que a gente vai lá para degustar. Vamos ver se a gente vai junto naquela carreata. Nossa, ele não vai prestar esse negócio. Mas nós vamos. Eu vou conversar com a Elayno Madaliano. E a gente botar a gente no mesmo dia. Exatamente. Olha, muito obrigado. Fica comigo mais o Tico aqui para escutar a música. Ah, então tá bom. Mas muito obrigada. Pode falar. Pode falar que você me ama. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. E olha, gente, espero você. Fim de março, hein? Ah, se tiver alguém que queira patrocinar meu programa. É, vamos botar dinheiro na caixinha, gente? Exatamente. É sucesso, hein? Não, nascida, você tá ligado que é sucesso. No SBT, então, vixe Maria. Max Belcari. Ô, Miriam. Agora, oi, tudo bem? Boa tarde. Bora, não, não. Vamos trabalhar na moda aqui. Chique, hein? Bem-vindos agora direitinho. Parabéns pelo sucesso que você vem fazendo. Parabéns pelo seu vozeirão. E obrigada por vir alegrar o programa de hoje, viu? Ô, Miriam, a gente que agradece demais, viu? Vamos lá. Obrigado pelo espaço. Tamo junto. Boa. Por favor, vamos alegrar essa saída de bloco. Vamos todos, Fabinho. Simbora. Vamos nós, sexta-feira. Bora dançar, senhora. Bora. Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar e já pensou. O ar-condicionado no 15, a gente suando. Até vendo o volume, mas até a gente se amando. O que que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado no 15 é a gente suando. Até vendo o volume, mas até a gente se amando. O que que cê tá esperando? Um dia sem você. O programa de hoje tá animado demais. É meio-dia e 34, a gente tá ao vivo. E a gente tá animado porque é sexta-feira, né? Porque a gente gosta dela, né? A gente gosta de todos os dias. A gente merece celebrar todos os dias da nossa vida como se fosse sexta, não é verdade? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas sexta-feira a gente fica mais animadinho, né? Não tem jeito, né, gente? E vamos falar de tatuagem hoje. Ó, mas a gente vai falar de tatuagem de várias maneiras, de maneiras diferentes, né? A gente vai começar mostrando uma foto de uma homenagem. Homenagem de uma fã pra Marina Rui Barbosa. Ó só, vou te mostrar essa foto aqui. Vai aparecer no telão ou vai aparecer em tela cheia? Tela cheia pra você ver aí. Dá só uma olhada, gente. Essa tatu, como ficou realista. Dá uma olhada, gente. Isso, pra mim, é uma obra de arte. Quem consegue fazer uma tatu é demais. Porque é muito diferente você pensar em fazer um desenho num papel, numa tela plana, num negócio que você pode pegar uma borracha e apagar, né, gente? Agora, você fazer um desenho realista desse, na pele de uma pessoa, né, numa coisa que não é plana, né? Num tecido mole e muito mais pensando que não vai sair mais. Ok, você é fã de alguém? Você tem aí uma tatuagem? Você faria? Você faria tatuagem de alguém aí do seu ídolo no seu corpo? Pois é, muita gente faz, né? E quando sai bem feito, ótimo, né, gente? Porque tem tatuagem também que às vezes dá errado e aí é um problemão, né? E agora a gente vai conversar, sabe, com quem? A gente falando em tatuagem, a gente tem que falar com ele, né? Quem não pode ficar de fora e a primeira vez que ele vem ao vivo num programa é o Zumbi Punk. Ele é muito conhecido aqui em São José do Rio Preto e ele é muito querido pelas pessoas. É famoso em todos os eventos de tatuagem aí, que você vai em todos os lugares, né, Zumbi? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Você gostou da tatuagem da Marina? Sim, bem feita. Legal, né? Bem feita, né? Bem feita, cara, é profissional. É, boa. E vem cá, vamos conversar, Zumbi, que eu tenho tanta pergunta pra falar com você que esse programa tinha que ter umas três horas de duração aí. Quando que você fez a tua primeira tatuagem? Você tinha quantos anos? Olha, eu tinha 17 anos e foi escondida da minha mãe. 17 anos? Foi escondida? Sim, foi. E qual foi a primeira tatuagem? Foi do quê? É o Kurt Cobain. É o Kurt? É, tá na minha costa. Tá nas costas? Deixa eu ver se dá pra mostrar aí. Aqui, ó. Cadê? Dá licença. Aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver o Kurt? Ah, então você já começou bem, né? Eu já comecei bem, né? Já começou bem. Foi um presente, eu ganhei ela de presente, o tatuador. E foi uma homenagem. Foi uma homenagem pra ele. E como que começou esse negócio de te fazer uma tatuagem atrás da outra? Você tem quantas tatuas hoje, você sabe? Dá pra contar? Hoje em dia eu tenho uns 64% do corpo, tirando as modificações extremas. Mas começou por brincadeira. Eu não tinha o que fazer na época. Saía de casa, ia pro centro da cidade pra tentar procurar emprego. E aí consegui um trampinho de entregar panfleto pra um tatuador. Aí depois de um bom tempo entregando panfleto pra ele, ele me perguntou. Cara, quantos anos você tem? Aí na hora eu esperto, eu já falei 18. Ele falou, quer ganhar uma tatuagem? Eu falei, ah, eu quero. Aí ele falou, ah, então amanhã você volta, vem com o desenho e a gente faz. Aí eu cheguei em casa, falei com a minha mãe, falei, mãe, ganhei um negócio, né? Ela falou, o quê? Um piercing? Não, mãe, uma tatuagem. Você não tinha nada? Não tinha nada. Só tinha uns brinquinhos só. Minha mãe falou, não, tatuagem não. Isso aí pode pegar doença, pode dar alguma infecção. Não, não faz isso não. Aí, né, eu fui, não segui os conselhos da minha mãe e fiz a tatuagem no outro dia. E daí, a tua mãe hoje, assim? Olha, minha mãe descobriu dois anos depois. Quando ela descobriu, ela ficou muito... Dois anos depois você já tinha quantas? Não, eu só tinha essa. Só essa? Eu escondi ela dois anos. Quando a minha mãe achou ela, ela ficou muito brava. Porque ela sentiu meio chateada. Eu sempre fui enganada, né? Sim, é, fui enganada. Mas aí eu continuei, eu gosto da arte, né? Continuei com uma, com outra, fiz outras homenagens também, em nome dos irmãos. E aí ela apoiou. E aí hoje em dia já virou hobby, já virou serviço também. Olha só. Hoje em dia ela aceita, ela me ajuda também. E como que virou serviço? É, eu trabalho com convenções de tatuagens. Eu faço um personagem que é um zumbi, que a modalidade que eu faço é performance freak. Aí eu fui descoberto pelo Tatuí, que é a maior convenção do mundo, que é em São Paulo. E depois disso, as emissoras me encontraram, me prestigiam. E eu comecei a participar de muitas convenções no Brasil inteiro. Olha lá. E hoje você falou que você tem as tatuas, e daí você tem as, como que você falou? As tatuas, não são tatuas, são as intervenções, como é que é? Não, as mais é, as extremas. As extremas. As extremas. O que que seria as extremas? Olha, tem a escarificação, que é feita com bisturi. Isso aqui raspa a pele, é isso? Isso, arranca um pedaço da pele. Arranca um pedaço da pele. Com bisturi, é. Uma fita da pele. Isso aqui é aquilo que você faz quando você bate a canela em algum lugar e arranca um pedaço da pele? É a mesma dor? Não, um pouco mais, um pouco mais ardido. Pô, você tem coragem mesmo, hein? Sim. Mano. Tenho a abrificação na língua. Deixa eu ver, bota a língua aí, mostra ali, ó. Vamos ver, mostrar a língua ali. Esse também deve doer muito. É, é feito com anestesia. Deu tempo de mostrar? Não? Então mostra mais uma vez, pão que segura um pouquinho. Até ele mostra ali, ó. Agora pegou. Tá. E a gengiva, né, que você mostrou? E a gengiva. Olha lá. A gengiva preta, que você tá vendo aí, também é uma tatu na gengiva? É uma tatu. É uma tatuagem. E o olho, né? E o olho? O olho. Olha o olho. Fala aqui no microfone, por favor. Tá vendo o olho preto dele, gente? Não é uma lente não, viu? Isso é uma tatu. E você enxerga normalmente com esse olho? Normal, perfeito. O outro olho é uma lente? É uma lente no outro. É uma lente. A cor do teu olho é castanha, que nem o meu. Sim. Castanho. Ai, Zubi, como é que foi tatuar esse olho? Me conta esse negócio direito. Olha, eu... Quando no Brasil ficou todo mundo... Que dá uma frissãozinha, né? Sim, sim. Deixa eu olhar bem de perto. É meio... É, dá pra ver o castanhinho. Dá pra ver o castanhinho. Quando no Brasil foi uma febre, no início, eu fiquei um ano treinando. Eu colocava água no olho, eu treinava, passava o dedo pra tentar suportar a dor. E um ano depois, eu encontrei o tatuador que faz isso. O cara mora no Rio de Janeiro, ele veio numa convenção em Rio Preto. E por sorte, eu encontrei aqui esse cara. Tava ele, a esposa dele, na época. Deve se falar, é hoje. Aí eles chegaram em... Eu não... Eu só tinha participado de uma convenção de tatuagem aqui em Rio Preto. Foi a que eu tatuei meu rosto. Aí, em 2014, eu passei na frente dessa convenção e falei, ah, vou entrar, né? Quando eu cheguei na porta, o segurança, por eu estar um pouco tatuado, né? O cara deixou eu entrar de boa. Não cobrou ingresso nem nada. Entra aí, trabalha aqui, né, mano? É, como se eu estivesse trabalhando lá. Eu dei uma volta no evento, aí chegou o cara e falou, pô, cara, você quer tatuar o olho? Aí, eu não sou nada bobo, né? Não, sou eu mesmo. Aí, eu fiz a tatuagem. E pinga algum colírio? Não. De anestésico? Ele, quando faz... Em mim, não pingou, porque eu não quis, fiquei meio... Meio... Com o pé atrás com colírio. Mas ele mostrou... Ah, você ficou com medo do colírio? É, fiquei. Aí, eu fui na raça mesmo. Ele ficou com medo do colírio. E na época, ele me mostrou o portfólio dele. Aí, eu vi que ele já tinha feito uns 25 olhos diferentes. Aí, eu falei, ah, esse cara é bom. Ele sabe do que ele vai fazer. Ele sabe do que ele vai fazer. Ele não vai me deixar cego. Sim. Já pensou se você tivesse algum tipo de alergia? Você estava ferrado, né? Sim. Você tem algum tipo de alergia a medicamento, comida, respiratória, nada? Já pensou se você tivesse estar ferrado, né? É, aí eu ia ficar bem deprimido. Nossa, mãe do céu. E, gente, olha, além de enfeitar o corpo, as tatuagens também ganharam funções que podem salvar vidas. É verdade, viu? São chamadas as tatuagens do bem. Vamos conferir a matéria. As tatuagens do bem são artes e desenhos para alertar sobre alergias e problemas de saúde, caso a pessoa esteja desacordada. O Júlio, antes de fazer a tatuagem, que avisa que ele tem alergia a tramal, passou por um atendimento médico e teve uma baita surpresa. Eu sou alérgico a tramal e eu tive uma intervenção médica um dia, aí me aplicaram, eu não sabia que eu era alérgico, passei muito mal, muito mal, aí eu descobri com um exame rápido no hospital que eu era alérgico a tramal. Aí eu vi uma reportagem no Face, na verdade eu vi o Rafael postando algumas fotos que eles já tinham feito e eu decidi procurar ele para saber como faria, se teria como eu fazer ou não, aí ele pegou e falou, não, a gente marca tudo, a gente faz, aí eu decidi tatuar. Depois desse transtorno todo, o Júlio procurou o Rafael, que é tatuador e trabalha com esse tipo de arte. É, porque a gente ouve histórias de gente que às vezes, quando vai fazer um atendimento, por exemplo, quem tem diabetes não pode receber glicose, né? Então a tatuagem auxilia nisso, o pessoal que faz e conta atendimento ter ali o alerta do que aquela pessoa não pode estar recebendo. As mais comuns são a diabetes, alergia a remédios, tipo de pirona, penicilina, tramal, são as mais normais, assim, de aparecer. A Leandra faz uso de anticoagulante. Também decidiu fazer uma tatuagem alertando sobre a condição de saúde dela. Eu vi numa reportagem, no Face, alerta de vários problemas e numa necessidade onde eu não estaria consciente, eles precisariam de uma intercorrência, se eu precisar de uma intercorrência, precisaria da informação. E o mais legal desse projeto... Esse projeto chama Tá Tudo Bem e a gente não cobra pra galera que tá afim de fazer isso dos tatuagens. Você viu que legal, Zumbi? O cara não cobra pra fazer essas tatuagens. Parabéns, viu? Parabéns, porque realmente elas podem salvar uma vida. Vou passar lá, hein? É. Tá de graça. Você tem alguma dessas? Vai lá e tatua, não tenho asma. Não tenho preconceito. Boa. Isso aí que eu quero falar com você no próximo bloco, tá bom? O preconceito, tá? Porque esse cara aqui é super do bem e ele sofre um P preconceito. Daqui a pouco eu venho falar mais com você, tá? Porque agora eu quero falar aqui com o doutor Micael Faria. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo. Opa, desculpa. O SBT e você. Obrigado pelo convite. Porque alergia é um negócio complicado, né, doutor? Tem tanto tipo de alergia. Aí tem dia que a gente acorda com aqueles... Ai, aquela coceira na mesa que coça o olho, coça tudo. Tem gente que já é o contrário, já tem alergia de algum alimento, né? Ou então já pensou, vai fazer uma tatuagem, né, doutor? E tem uma alergia na pele. O que que pode acontecer, né? Os tipos de alergia são muitos, né? Nós separamos aqui, doutor, algumas. Essas daqui realmente são as principais? Alimentar, medicamentosa, pele respiratória? Sim, essas são as mais comuns do nosso meio. Alimentar, porque alimentos hoje tem os mais variados possíveis. Medicamentos, devido ao uso dos mais diversos medicações e o avanço da própria medicina com a quantidade de medicações. A de pele, pelos produtos que hoje, desde produtos de limpeza, produtos que nós podemos ter contato com várias coisas da nossa pele. E as respiratórias que são sazonais principalmente, porque nós temos desde pólen de plantas, mudança climática, poeira e outras coisas que podem ativar isso daí. Entendi. Agora nesse bloco a gente vai dar ênfase a alimentar e a medicamentosa. Começando aqui pela alimentar, por favor. Esses três alimentos, eu me surpreendi. Aqui com o peixe até que não, né? Mas o leite e o ovo, eles são alimentos que costumam causar bastante alergia, doutor? Sim, sim. São alimentos, esses três, são os três principais alérgenos hoje do meio dos alimentos. Nós temos outros alimentos, alergias a frutas, alergias a camarão, que poderia entrar ali junto com o peixe, os outros, que crustáceos e outros, tem muita reação alérgica na população. Agora o leite, ele tem uma certa proporção pelo ser muito usado, na verdade. Aqui no nosso meio, o leite praticamente todo mundo já tomou. Agora, a alergia à proteína do leite, ela é comum, mas assim, no meio adulto ainda é um pouco mais estrita. Nós temos muita intolerância à lactose do leite no meio adulto, que é muito comum e vai ser cada vez mais comum. O ovo? O ovo também, muito comum. A clara do ovo. E agora, como que uma pessoa sabe que ela tem uma alergia alimentar? Geralmente ela tem um problema gastrointestinal, ela corre pro banheiro quando ela come alguma coisa, é aí o primeiro sinal que ela tem uma alergia? Sim. A alergia, muitas vezes, ela vai se manifestar pra gente, principalmente da área aqui, realmente como um desconforto gástrico. Ela começa, às vezes, como uma distensão, estufar gases, dores, dores abdominais, mas muitos desses daqui, principalmente quando a gente fala em alergia, nós estamos pensando em até manifestações cutâneas. Parecem placas avermelhadas, inchar a boca, por exemplo, ficar com o lábio inchado, o olho, sensação de falta de ar. Isso pode acontecer com qualquer um desses alimentos. Quando a intolerância, que é uma dificuldade de processamento, na realidade, desse alimento, você vai ter mais sintomas gastrointestinais diarreicos. Por exemplo, a intolerância à lactose, ela causa muita diarreia. E aí é o sintoma mais predominante dessa intolerância. Posso nunca ter uma alergia e, de repente, começar a ter ou não? A pessoa sempre tem essa alergia ao longo da vida? Não. Tanto a alergia quanto a intolerância, que até é bom falar sobre isso aí, porque a alergia é uma resposta do nosso organismo incorreta àquele alimento. Uma resposta alérgica mesmo, uma resposta do sistema imunológico. E a intolerância é a falta de processamento ou uma dificuldade de processar esse alimento. Então, tanto um quanto o outro, ele pode aparecer em qualquer fase da nossa vida. Principalmente a intolerância, por exemplo, aquela perda da capacidade de digestão. Você vê várias pessoas que têm... Eu sempre tomei leite e agora eu não posso tomar leite porque eu tenho intolerância à lactose. E a alergia, tanto aos alimentos, eles podem aparecer em qualquer fase da nossa vida. Não tem um prazo exatamente para aparecer. Muito bem. Agora, quanto aos medicamentos, vamos abrir essa aba aqui, porque os medicamentos, a gente já falou sobre eles, a gente até fez um programa ontem falando sobre os medicamentos para emagrecer e tal. Eu acho, às vezes, complicado. Eu vou no médico, né? E eles perguntam pra gente, você é alérgico a algum tipo de medicamento? Às vezes eu fico pensando, a gente só sabe que é alérgico depois que dá alergia, né? Que a gente toma e passa mal. Tem como saber antes, doutor? Tem como a gente nos prevenir de uma alergia medicamentosa? Então, a alergia à medicação é um pouquinho mais específica. Por quê? Você não tem como prevenir. Você não tem como fazer um teste para ver se você realmente é alérgico àquilo ali. Porque várias medicações, é dose dependente. Então, você pode tomar a medicação a vida inteira e, de repente, na trigésima dose você ter uma alergia. Isso acontece muito com antibióticos. Tanto que alguns antibióticos que antigamente tinham alguns testes, você ia no posto de saúde, em algum lugar para testar se você poderia tomar ou não determinado antibiótico, hoje não é feito mais porque sabe que você pode fazer o teste e não dar nada. Em seguida, tomar o antibiótico e ter reação. Então, isso é proporcional à dose. Não tem jeito. E a matéria que a gente mostrou agora das pessoas fazendo a tatuagem, mostrando que são alérgicos, né? Porque já avisam em caso, sei lá, de um acidente ou qualquer situação que não se pode falar, né? Que você não esteja acordado. É legal, doutor? É importante? É uma forma de avisar? É interessante para aquele paciente que tem reação muito importante alérgica. Por exemplo, aquele paciente que leva edema de glote, que é fechar a garganta com alguns produtos. Se você tem esse tipo de reação exagerada, digamos, no seu organismo, você deve fazer realmente algum tipo de notícia. Eu oriento meus pacientes que façam uma carteirinha, plastifiquem e deixem dentro da carteira, junto com os documentos. Legal, boa também. Ou colhem uma etiqueta no RG, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando ele sofreu um acidente, por exemplo, sofreu um acidente na rua e está inconsciente, até localizar alguém da família ou alguém que possa falar, ali está escrito. Ali está escrito. É alérgico a isso, alérgico a aquilo e às vezes é alérgico a componentes que você usaria logo na entrada de um pronto-socorro. Está vendo só a importância? E olha, a gente tem uma notícia muito boa para você que está acompanhando o SBT e você pelo Facebook. A partir de hoje, todas as nossas sextas-feiras, a gente vai encerrar o programa aqui, né? Pela televisão, mas a gente continua pelo Facebook. É, olha que notícia boa. E nessa continuação, nós vamos abrir para perguntas e respostas. E hoje, o doutor vai continuar com a gente aqui e ele vai responder as suas perguntas aí. Então, se você é alérgico, se você tem alguma pergunta e quer trazer aqui para a gente no programa, continua junto com a gente através da nossa programação no Facebook, tá bom? E não é só o doutor que vai continuar, não. O zumbi também vai continuar. Você pode mandar pergunta para o zumbi também. Pode mandar pergunta para o Max, que ele também vai continuar aqui. Pode mandar beijo, pode falar que eu estou linda. Pode fazer o que você quiser, que a gente vai continuar na internet hoje a partir do programa, tá? Então, você desliga a televisão, se você estiver na TV, e corre para o Face. E se você estiver no Face, você continua por lá com a gente, combinado? Vamos lá, Max, vamos de mais música? E daqui a pouco a gente continua para falar das outras alergias, tá, doutor? Obrigada. Vamos lá, Max, o que vai ser nesse bloco? Bora, amiga. Posso mandar um beijão para a minha mãe? Ótimo, com a vontade. Beijo, mãe do Max. Ela falou, se eu não mandar um beijo para ela, ela não vai fazer pavê domingo, então... Pelo amor de Deus. Segura a mãe, Aldir. Não pode ficar sem. Beijão para a senhora, toda a nossa família, meu papai, toda a galera aí, pessoal que acompanha a gente. Essa é a nossa música de trabalho, segura assim, ó, de cara limpa. Segura assim, ó. Olha eu aqui outra vez, pedindo a você me perdoar, as besteiras que eu fiz. Segura a mãe, né? Prometendo te fazer feliz, olha eu aqui outra vez, de cara limpa. Nem sequer uma goza eu bebi, de verdade eu me arrependi. É se achou nada, hein? Eu tenho medo de não me ouvir. Acredito que não vai acreditar. Mas é tudo que eu tenho para falar. De vez que quero que sinto que amo também você. Não existe um sorriso mais lindo no mundo, se eu sabia... Hoje aqui no SBT e você, a gente está falando de tatuagens. Mas olha que legal, você que tem medo de agulha, você fala, Ai, Mira, não faria uma tatuagem nunca, não gosto, mas lá no fundinho eu tenho uma vontade de saber como ficaria. Então, uma alternativa para você é a tatuagem de rena, porque ela sai e você tem uma ideia de se fica ou se não fica legal. Veja. Nem todo mundo tem coragem de encarar uma agulha ou tem medo de fazer um desenho definitivo na pele. Mas para essas pessoas existe uma solução, a tatuagem de rena. A Bruna é especialista nessa arte. A Arte Mende é procurada por quem está afim de fazer uma tatuagem, mas tem uma dúvida, não tem uma certeza do que quer fazer. Ou para experimentar como fica o desenho. Eu faço também trabalho com gestantes, crianças. A rena não tem restrição nenhuma. Criou um preconceito achando que a rena é aquela rena de praia e aquilo não é rena. Aquilo lá é uma tinta de cabelo. Então, assim, o que a gente acha aqui no Brasil que é rena são os errados. Não é rena. A rena é feita de uma planta chamada lausônia. Essa planta era usada desde o tempo do Egito como um cosmético natural. Ela era usada como protetor, como esmalte. Ela tinge toda a superfície. Numa cor marrom alaranjado. Depende da tonalidade da pele da pessoa, ela sempre vai saltar um tom que a nossa pele mesmo tem. Mas ela é básica. É o pó feito da planta, das folhas secas, da lausônia. Misturada com óleo essencial puro. Normalmente vai de lavanda. E açúcar. Ela é base, assim, toda natural. O açúcar é o que faz ela grudar na pele. Então, depois que a gente faz a rena, a gente borrifa uma aguinha com açúcar ou um limão com açúcar. Mas não tem nada a ver com manchar a pele, com machucar. Isso tudo é um mito. A rena, de verdade, ela é sempre marrom. Ela nunca vai ser preta. Eu até fiz na palma da minha mão. A Camila tem tatuagens normais, mas é apaixonada pela arte Mendy. A rena a gente sempre faz, eu e a Bruna, né? Porque cada vez dá pra fazer um desenho diferente. E usa como um adereço mesmo, né? O cheiro é muito gostoso. É tão relaxante, é geladinho. O cheiro é muito bom também. Gente, é um trabalho sensacional, feito à mão livre. Dá pra você entender uma coisa dessa? À mão livre. Doutor, essa rena, né, que a gente mostrou aí, falando nisso, um beijo pra você, linda, que ela mostrou pra gente, ela é feita totalmente com a folha natural, né? Diferente da rena de praia, talvez. Ela pode causar alergia também? Qualquer produto poderia causar alergia, mas pensando numa rena como essa daí, que é mais elaborada, seria muito mais difícil ter qualquer tipo de reação a esse tipo de produto. A rena de praia, pelo contrário, tem produtos químicos no meio e que a gente, às vezes, até é desapercebido, mesmo eu, minha filha, teve uma reação dessa daí, ficou marcada a pele, fazem seis meses agora que tá sumindo a pele dela, a parte onde ficou marcado o desenho da rena. Quase virou uma tatuagem, né? Quase virou uma tatuagem original. Puxa vida, né? Formando uma cicatriz no lugar. Nossa, aí tem que tomar cuidado, então, pensa direito onde você vai fazer a tatuagem de rena e pergunta, essa rena aí é natural? É, pra mostrar que você entende da coisa também, tá? Vamos lá, então, falar sobre as alergias de pele. Empipocou, coçou, qualquer coisinha que aconteceu. Muitas vezes a gente pode ter uma alergia alimentar que aparece na pele, doutor, como é que funciona? A manifestação cutânea, que seria a manifestação da pele, é a manifestação mais comum hoje das alergias aqui. Tanto pra medicações, como pra alimentos, como pra contatos direto na pele. Tem pessoas que se entrar em contato, por exemplo, você limpou esse balcão com algum produto, e a pessoa encostou ali no balcão algumas horas depois, ela pode ter alergia dermatite de contato, de ter tido contato. Contato com roupas, com produtos de limpeza, contatos com próprio objeto, relógio, alguns metais. Isso pode dar alergia direto na pele. E a pele vai exteriorizar a alergia também das outras coisas, alimentos, medicações e outros. Muito bem. E as alergias respiratórias, que eu acho que devem ser as principais, né, doutor? Pelo menos as que tem muitas, né? Todo mundo um dia já teve uma alergia respiratória, sei lá, a poeira, ou até produto químico. Sim, sim. Um cheiro muito forte, um perfume, alguma coisa, ataca, né? A parte respiratória, ela entra em contato com o meio ambiente tanto quanto a pele. Então nós temos hoje alergia, principalmente quando muda a estação, primavera, por exemplo, é uma época muito comum para alergias respiratórias porque nós temos pólen, mudança de tempo, mudança muito brusca durante o dia de temperatura, ar-condicionado, poeira, ácaros e outros que nós vamos entrar em contato com essa parte respiratória. Qualquer tipo de alergia a pessoa procura qual especialidade, doutor? O especialista médico exclusivo de alergias é o alergologista. Mas as alergias alimentares, o gastroenterologista ou o que trabalha com o aparelho digestivo vai ter esse contato importante. Da dermatologia, os dermatologistas vão cuidar bem da pele também, da parte de alergias cutâneas ou mesmo manifestações cutâneas de outras alergias, de medicações, de outras coisas. E a respiratória quem cuida muito é o pneumologista, mas se for pensar num especialista que mexe só com alergia, é o alergologista. Muito bem, e lembrando, você que está aí assistindo a gente pela TV, nosso programa hoje, a partir de hoje, todas as sextas, vai continuar pelo Facebook, ok? Mais 20 minutos, meia horinha aí, quanto tempo você quiser. E o doutor vai ficar aqui com a gente para responder as suas perguntas. Então, tem muita gente aí mandando perguntas, ai, mira, sou alergio, tenho isso, tenho aquilo. O doutor vai ficar aqui à nossa disposição para responder a sua pergunta. Então, você que está na televisão, corre lá, já conecta no Face. Você que está no Face, continua com a gente, que eu vou falar tchau aqui na TV, mas a gente continua no Facebook, não é isso, doutor? Muito obrigada, viu? Obrigado, a gente já volta a conversar mais um pouquinho. E com você também, viu, Punk? Com você eu também continuo o nosso bate-papo daqui a pouco pelo Facebook, e eu quero falar com você sobre preconceito. Por exemplo, a Neire de Jales, a ex-produção, falou aqui agora para a gente que ela não tem tatuagem, que ela tem um trabalho bem diferente, e ela gostaria de fazer, mas ainda ela está se livrando do preconceito. Gostei, gostei disso. Olha só, que bom, né? As pessoas têm que ir trabalhando isso. As pessoas têm que se reeducar, né? Saber das novas informações e ter uma opinião. E parar de julgar, né, gente? Parar de julgar e amar mais, né? Que está faltando muito amor nessa vida. Não é isso? Vocês têm tatu? É isso aí, Bíblia. Você tem tatu? Ó, o Guilherme aqui tem tatuagem, o Fabinho tem tatuagem. Eu estou pensando em fazer uma de rena primeiro para adaptar. Eu acho. O que é que você acha? Eu acho que vai ficar lindo. Fazer uma no braço, meio quito igual o Punk, assim, vai ficar chique no último. Eu também acho, acho que tem que ficar, tem que ficar. Cara, parabéns pelo seu trabalho, Pai, viu? Muito bom, né? Muito bom. Também gosto. Respeito é a base de tudo também, né, velho? É, acima de tudo tem que ter coragem, tem que ter peito, né? Tem que ter peito. Olha esse menino sanfoneiro aqui, ó. Olha lá, deixa eu ver essa daqui, aqui? Apresentando aqui, Fabinho na sanfona, tatuado, bonito. Tatuado, bonito. É, tinha medo de agulha? Puxa vida, né? E aqui, mostrando o seu penteado, lindo, Guilherme também. Tem tatu, deixa eu ver o tatu, Guilherme. Fechapinha hoje. Fechapinha hoje, por fim do SBT e você. Muito bem, muito bem. Queridos, adorei conhecer vocês. Eu estou despedindo de vocês só aqui na TV, porque vocês vão continuar comigo no Facebook. Vamos, vamos. Correto? Show. Para tocar mais, porque eu adorei a música de vocês, muito alegre, muito boa. Mira, a gente agradece, viu? Então, vou pedir para que vocês encerrem o nosso programa hoje, por gentileza, para continuar com essa energia positiva, tá bom? Bora cantar. E você de casa, eu vou lembrar de novo. Eu estou falando tchau aqui, mas eu continuo lá no Facebook, tá bom? Para continuar falando sobre preconceito com a tatuagem, para falar com o doutor sobre alergia e para cantar mais música boa. Então, vai lá, conecta no Facebook. Se você estiver no Facebook, não sai daí, porque eu vou continuar no Facebook junto com você. E agora, mais música do trio. Posso falar assim? Pode falar assim. É isso. É Max Belcari. Max Belcari e a galera aqui, ó. E a dupla. Isso. Guilherme aqui na bateria, Fabinho na sanfona. Um beijo, gente. Fica com Deus. Valeu SBT e vocês. Tamo junto. Manda um abraço para toda a galera que acompanha o trabalho do Max Belcari. Gente, vamos aqui. Vamos assim, ó. Mas vai pelejando, é devagarinho. Tem gente bem pior que nós. Se cramar pra quê? Se eu tô faceiro. Que zata rede vai pra cima. Vai lá. Nasci pelado, tô vestido, sem andar. Tô andando, sem falar. Tô falando. Reclamar pra quê? Sou bonitinho de ele. Da Tavanda é mulherada procurando. E vai pra cima, boiadeiro. Sai do mato, veia. Do que o boiado não. Tô andando aí. Chama os cachorros, cunhado. E firma o braço. Bora dançar. Segura SBT em você. Tô andando aí. Chama os cachorros, cunhado. Beijo, meu amor.